O árbitro central, o Anderson Lissis. Com a torcida inteira a seu favor, o William Bad Boy está no corner vermelho, calção preto. Com o calção preto, detalhes em azul, é o Wanderson. Já está valendo, vale cinturão da categoria peso leve. Vai tentando aproximação ali o Bad Boy, vai ficando longe, afastado o Wanderson. Vai cercando ali o Bad Boy, vai tentando aproximação, de uma forma segura sempre, né? Para não sofrer muito risco. E ali chega na curta distância. Vai ficando longe ainda o Wanderson, não quer essa trocação muito franca. Entra boa a mão direita do Bad Boy, hein? Quando vem a aproximação do Wanderson no contra-golpa, entrou a esquerda e direita. E ali foi para o solo. O Wanderson e o Bad Boy, curiosamente, já deu a chance dele levantar. Que é a luta na trocação, o Bad Boy, hein? Bom chute agora, tenta a aproximação mais uma vez o Wanderson. O cruzado passa totalmente no vazio. Vai chegando na aproximação o Bad Boy de novo. Agora vem para a queda o Wanderson, defende bem o Bad Boy. Bom upper aplicado e o contra-golpe também do Wanderson no overhand. E agora vem o Bad Boy pondo sequência para cima ali do Wanderson. O Wanderson se segura como pode, vai fazendo giro, não quer essa trocação muito franca. O Bad Boy vai cercando, vai tentando a aproximação segura. Agora bom chute, o overhand passa no vazio. O cruzado ali, na maldade, hein? Esse cruzado do Wanderson é aquele que se pegar no contra-golpe e vai dificultar a vida do Bad Boy, hein? Vai fazendo giro, Wanderson tenta um bom uppercut ali. O Bad Boy, mais uma vez, boa mão conectada. O jab também. Agora vem a boa overhand do Wanderson. O Wanderson está ligeiro ali no contra-golpe. E obviamente que o Bad Boy não entra de qualquer jeito, né? Sabe que não dá para se expor. Agora os dois trocam mão esquerda. Vai buscar a queda do Bad Boy, consegue a queda. Vai tentando passagem de guarda, consegue a passagem de guarda, vai batendo. Vai tentando ali, agora forçar a pegada nas costas do Bad Boy. Tem o primeiro gancho passado, vai o segundo gancho. Vai tentando pôr o segundo gancho e ao mesmo tempo já vai tentando matar leão. O árbitro já chama a atenção ali do Wanderson, já está olhando de pertinho. Se segura como pode o Wanderson. O Bad Boy tem uma boa posição para ele. Se tiver tranquilidade consegue capitalizar muito bem. Vai batendo como pode o Bad Boy. Consegue o primeiro gancho ainda, vai tentando a saída para o Arm Lock, hein? Vai vir o Arm Lock, hein? Se segura o Wanderson como dá. Se segura o Wanderson como pode. Se vacilar ali com aquele braço, o Bad Boy leva, hein? Vai forçando a posição, o Wanderson não quer ceder o braço, obviamente. O Bad Boy também vai apostando nessa posição, hein? Está confiante. Vai fazendo a força ali, ó. Está começando a esticar, vai esticando. Vai puxando o fim de papo! Vence o William Bad Boy, campeão, peso leve do Fight Last. Conquista a vitória para cima do Wanderson. E é campeão da categoria peso leve. A torcida vem com ele, hein? Já falei, vou repetir. É o Bad Boy que manda aqui. É o Bad Boy que manda aqui. Eu já falei, vou repetir. É o Bad Boy que manda aqui. Eu já falei, vou repetir. É o Bad Boy que manda aqui. Vai ser declarado vencedor agora. O William Bad Boy campeão. A torcida vem com o William Bad Boy. William Bad Boy vem se Wanderson se torna o campeão. Com o peso leve do Fight Last. Nessa edição número 7 que você acompanhou todas as lutas principais. Desde tarde, inclusive, né? Todas as lutas principais com a minha narração. Edson Rodrigues. Então, aproveito você a convidar. Segue o Fight Last lá no Instagram. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Em breve teremos novidades com mais vídeos. Mais transmissões pra vocês. Meu muito obrigado pra quem ficou com a gente desde o começo. E a gente se vê então.